Fala rapaziada beleza sejam todos bem-vindos deixa eu ver gravando beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TV simples assim eu sou Ricardo André e esse é um canal de conteúdos variados que a galera já sabe aqui no YouTube rola um monte de vídeo legal aqui para vocês muito obrigado pelo carinho se você chegou por aqui agora já gostou do canal considere se inscrever deixa aí aquele lá e que compartilha toda semana a gente traz traz vídeos novos para vocês e hoje a galera deve ter notado aí a diferença aqui na as motocas hoje nós estamos a bordo da cb50x eu quero agradecer aqui carinhosamente o Marcelo Dias e Oswaldo Marco Aurélio toda a galera lá da do grupo está a Honda Grupo está pela gentileza nos ceder essa moto e passamos o final de semana com ela galera e fizemos aí uma pequena viagem até o município de Plácido de Castro com ela pegamos bastante chuva e fizemos alguns testes nessa máquina galera uma moto surpreendente cara moto realmente muito top é a gente que tá aos poucos subindo a categoria né das cilindradas a gente nota uma diferença cara monstruosa monstruosa galera sabe que a minha moto é a cb300 né passamos aí pela 250 viemos agora para cb300 e aí pegamos essa moto aqui para fazer um teste com ela e de quebra já pegamos o teste na chuva é mais cara foi realmente um teste muito da hora mostra que a cb500x é uma moto é uma moto surpreendente uma moto que você pode entrar nas curvas com toda a segurança a moto tem estabilidade e tem uma ciclística muito da hora tá olha só dá uma chamadinha aqui ó lá vai negócio tá no trânsito aqui não dá para gente correr muito mas eu tenho bastante vídeo aí eu vou colocar aqui para a galera e vocês vão observando aí galera como que essa máquina é uma moto que para você que o que é estradeiro né não só estradeiro zona urbana também vale a pena você investir cara nessa moto viu vale a pena você investir nela uma moto com uma pegada tanto para o asfalto quanto o terreno de chão também se comporta muito bem como eu falei para vocês eu peguei bastante chuva ela tem uma ótima estabilização de uma ótima estabilidade e eu não senti desconforto algum na chuva e e e e e e e eu não senti desconforto nenhum na chuva com essa moto posição de pilotagem dela e é bem confortável tanto para o piloto quanto para o garupa se não dá para fazer comparativos e com a minha cb300 porém a gente tem algumas semelhanças como a embreagem deslizante assistida e que a gente tem na cb300 a gente tem aqui nela o indicador de marcha engatada e todos os opcionais também aqui é um ótimo computador de bordo que ela tem aqui é muito bonito galera muito bonito mesmo e essa bolha aqui na frente é bem bacana e quando você tá quando você tá na estrada e e assim você tem a cb500f e tem a cb500x eu achei muito da hora cara essa moto gostei demais uma moto que chama atenção por onde passa gostei gostei muito aqui do do ronco do motor da bruta olha isso galera chama a cb500x responde e aí e aí a e aí e aí e aí eu De motos aqui no canal, motos diferentes, além do que a gente traz da 300, Twister, a gente está aguardando chegar aqui na minha cidade a Saara, para a gente começar a desenvolver também o material dela para vocês aqui no canal. E aos pouquinhos, galera, a gente vai trabalhando também outros conteúdos, tá? Outros conteúdos aqui para vocês. Mas, inverno amazônico, solzinho vem rachando, cara. Agora, 8h28 em Rio Branco. A gente está no período de inverno aqui na região norte, né? Eu sou de Rio Branco, capital do Acre. Estou indo ali na concessionária devolver essa máquina e pegar 300. Essa moto, galera, ela é bem alta. Eu tenho 1,78, eu estou na pontinha do pé. Eu estou na pontinha do pé, galera, aqui nela. Mas, assim, rapaziada, é uma moto, cara, para você aí que gosta de fazer aquele rolê aí no final de semana, pegar a estrada, super indico, cara. Super indico essa moto, vale a pena. Agora, se você quer uma moto com uma cara mais esportiva, uma pegada mais esportiva, aí você parte para a F. Que é uma moto mais, assim, é um anex de estrada também, mas ela é com cara mais, mais urbana, né? Mas, que é um conforto para a viagem, para você e o garupa, A mais indicada é essa daqui, CB500X. Galera, lembrando que os vídeos aqui no canal, a gente traz dois vídeos por semana. Como eu sempre falo para vocês, o canal TV Simples Assim é um canal de conteúdos variados aqui no YouTube. A gente traz vídeos de motos, vídeos de ciclismo, vídeos de motocross, vídeos aí com vários segmentos, tá, galera? Sempre, como eu falo para vocês, vídeos dentro do conceito de entretenimentos. Geralmente, eu estou subindo os vídeos para o canal na terça, aos sábados também. Aqui na Amadeu Barbosa, Avenida Amadeu Barbosa, vamos dar uma esticadinha nessa moto. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Muito da hora a moto, cara, você não sente nada, velho. Nem na parte da coluna, nem na parte de nada aqui. O banco dela é super macio. Observe, galera, que ela entra nas curvas de boa. Eu estou em baixa velocidade, mas eu vou botar uns vídeos aqui para vocês de alguns exemplos. Eu estou em alta velocidade, vocês verem, tá? Vamos lá, uma aceleradinha aqui. Será que a máquina corre, galera? Olha isso. Tem pressão, meu amigo, a máquina. A moto tem pressão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL